Seja para o almoço ou para o jantar, não importa o dia da semana, todos os dias, restaurante e pizzaria do Nego é a melhor opção. Muito bem, Fabio Rogério, é isso mesmo. Então você que já conhece o restaurante do Nego, você que ainda não conhece, venha a nós conhecer. Contamos aí já há 28 para 29 anos, sempre atendendo o cliente. E eu convido você que vem aqui no restaurante do Nego, nós temos aberto de segunda a segunda e você pode também fazer a sua reserva pelo 3441-0800, fazer o seu orçamento também para o seu evento, porque contamos com vários ambientes para a sua festa, com amplos estacionamentos e também aos domingos à noite servindo aquele buffet quilo, buffet livre também, tanto ao meio-dia como à noite. E agora às quinta-feiras servindo aquela sopa deliciosa, aos sábados com aquela feijoada deliciosa, Então você venha nós prestigiar o restaurante do Nego, com certeza você vai sair daqui satisfeito, porque a nossa maior alegria é servir bem você e que você saia satisfeito não só com a comida, com o paladar, mas também com o atendimento e o modo geral, assim, com conforto, ambiente, em tudo que você possa vir aqui, deliciar as delícias da cozinha do restaurante do Nego. Quer comer bem? Vem para o restaurante e pizzaria do Nego. Afinal de contas, você merece o melhor sabor.